O Salmo 115, versículo 1, fala da seguinte maneira Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, por amor da tua benignidade e da tua verdade Olha o que ele está dizendo aqui Ele está dizendo, reconhecendo o fato Que não é a nós, mas ao nome dele, ao teu nome da glória Que deve ser da glória Nós não temos que dar glória, soltos por ele, não Eu vou dar glória ao nome de Jesus Esse nome me libertou Eu provei que esse nome é poderoso Eu estava numa angústia, num aperto E o Senhor Deus, então, invoquei o nome dele E pela benignidade dele É benignidade? Benignidade? É a esperança bondosa dele É a bondade esperançosa em relação a mim e a sua pessoa E da tua verdade Por isso que nós somos livres Mas temos que dar glória ao nome do Senhor Veja essa pessoa abençoada, eu já volto A coluna que está agasta, tem muito tempo que o médico falou que não tinha mais jeito Eu nem consigo dormir de tanta dor Quanto tempo o doutor falou isso? Já tem uns 10 anos E há quanto tempo só sofre, antes dos 10 anos? Deu de 15 anos que eu machucou Deu de 15 anos? Machucou como assim? Eu caí lá no interior e machuquei a coluna Nunca mais teve saúde? Não, de 10 anos pra cá a dor... A senhora está com quanto hoje? Com quantos anos? 60 Tem 50 anos que só está sofrendo a coluna O que você não fazia? Eu não podia baixar E qualquer movimentinho que fazia Ficava doendo, doendo direto Agora está curada? Estou curada Então abaixa pra aí Abaixa aí Olha que coisa linda, pessoal Esse Deus é tremendo Chega, irmã Ela agora quer tirar o atraso, né pessoal? Voltei pra orar com você agora Meu Deus e meu Pai Toca nessa vida Em o nome de Jesus Eu repreendo todo o mal Que está sediando essa pessoa Desde o alto da cabeça Até a planta dos pés Saia todo o mal Em nome de Jesus Amém